Tá? Olha, que beleza. Eu tô aparecendo na televisão agora? Tô aparecendo. Oi, eu vou ficar famoso? Vai. E aí é bambia, apareceu na televisão, imagina. As menininhas, vai pra rio. Ainda mais, eu tô tendo maré, olha aqui, que beleza? Olha, eu falo, as pessoas falam que da pessoa que tem o maré, né, que o maré não preta, o maré é isso, o maré é aquilo. As pessoas não sabem o que é que fala, Davi. Quem tem o maré tem tudo, rapaz. Quem tem o maré tem tudo, cidadão. Olha aqui, que carão, olha só. Que luxo, que conforto, firma aí pra você ver. Olha só que beleza, olha o painel, que lindo. Você não tem que mexer quase nada pra ele funcionar. E os caras falam mal do maré aí. É que não presta, que é isso, que é aquilo. Papaz, o caralho não vai quiser. Então o maré tem tudo. Tem depressão, tem raiva, tem vontade de se matar, bicho. Isso é uma desgraça do diabo. Isso aqui foi o satanás que inventou esse demônio do capeta. Isso aqui foi o capeta que inventou esse carro. Isso aqui, isso aqui, veio do inferno. Isso aqui foi o demônio que fez isso aqui, rapaz. Isso é uma desgraça. Isso aqui, eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você, por que eu não ponho fogo nessa desgraça aqui? Você não ponho fogo nessa desgraça aqui ainda? Cadê, cadê? Porque nem o esquerdo deu a partida. Olha aqui, não é mentira, não. Porque, olha aqui, olha o esquerdo aqui. Nem o esquerdo, agora funcionou, lazarenta. Vai pegar as tentinhas, casulinha, essa desgraça funcionou. Ô, desgraça de vida. Ô, desgraça, rapaz. Isso é uma desgraça do demônio. Nunca, gente, vocês compram o maré na vida de vocês. Nunca na vida. Nem peguem herança. Não peguem nem herança. Se der, porque é pra... É algum palito que eu ia fazer uma ervadeza com vocês. Eu não tenho mais nada na vida de aquela coisa que eu tenho a depressão e roupa velha jogar dentro do carro. E chifre, porque a mulher abandona a gente, vai embora com o outro. Minha mulher foi embora com o outro aí, ó. Por causa do maré. Desgraçado do maré. Chega. Esse é o depoimento do homem que tem o maré. É.